Oi gente, hoje eu tô aqui de cara lavada, cabelo molhado, porque eu vou dar várias dicas desde preparação de pele até cuidados com o cabelo. Então eu vim só com batonzinho, pra não ficar tão ridículo. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre alguns cuidadinhos com a pele, pra quem tem pele com espinha, pele oleosa, e que se incomoda com isso. Eu tenho a pele muito oleosa, então de manhã eu lavo meu rosto com um sabonete a sépsia e esfrego uma escovinha. Essa escovinha aqui, ela tem as cerdinhas bem macias, o que eu faço? Eu passo o sabonete no rosto e esfrego em movimentos circulares, pra tirar todas as células mortas do corpo, não apertar muito, não esfregar muito forte, porque tem mais oleosidade ainda. Depois, eu não costumo usar nenhum creme anti-ruga de manhã, adoraria, mas como a minha pele é muito oleosa, eu não consigo usar. Deveria, mas não posso. Então, eu vou mostrar vários produtos pra pele e vou explicar um pouquinho sobre eles. Normalmente, pela manhã, eu uso esse Rear Skin da Avon. Ele é uma base hidratante com filtro protetor solar 15, pra pele oleosa e com acne. Normalmente, eu uso ele e depois, com um pincelzinho que eu tenho de pó, que é esse aqui é do Boticário, de um pó solto do Boticário, eu uso esse... Já usei bastante o pó sépsia, que eu gostei, gosto muito, mas agora eu tô usando esse aqui da Bemilin, que também é baratinho pra pele oleosa e ele deixa a minha pele mais sequinha. O pózinho da sépsia, ele tira um pouco a oleosidade e evita espinha. Esse aqui, ele não é tão bom pra espinha, mas ele deixa a pele mais seca ao longo do dia, eu passo de manhã e à tarde e consigo deixar minha pele um pouco sem oleosidade. Eu não sou uma pessoa muito de corretivos, não tenho muitos. Tenho da Avon, que é uma Gix, que deixa uma cobertura bem suave. Tenho esse aqui da Lintense, gente, que eu descobri que é muito legal. E tenho mais um bastão, que agora eu não sei onde tá também da Avon, mas que acaba... O problema do corretivo é que, normalmente, ele acumula nas ruguinhas que a gente tem em volta dos olhos. E se incomoda muito a gente. Esse aqui, do Boticário, ele é cremosinho, ó. Ele é um cremosinho, ele é suave, não é um corretivo pra correção 100%, mas ele ajuda bastante a corrigir essa parte. Eu gosto, normalmente, de um pouquinho mais claro que a pele, e já vou passar pra mostrar pra vocês. Mas a primeira questão aqui, que eu vim falar, é pele. Então, vamos lá. Nas ondas dos BB Creams, eu comprei esse aqui, da L'Oreal. E comprei... Eu tenho esse primer da Magix, que ele é branquinho. E eram os dois que eu usava pra preparar minha pele. Também, mas no dia a dia, todos os dias, de segunda a sexta, o que eu tava usando era esse aqui. Que é o que deixava a minha pele menos oleosa, dava pra cobrir um pouquinho as imperfeições e não me dava espinhas. E aí, eu descobri a Misha. Esse é um BB Cream, ele vem todo escrito em inglês, ele é coreano, então ele vem todo escrito em coreano aqui também. Não, acho que vai... Ah, dá pra ver um pouquinho. E a diferença dele, o que eu descobri, que eu gostei muito, ele tem fator de proteção solar 42. O que já é ótimo. Porque o BB Cream que eu comprei, da L'Oreal, ele não tem proteção solar. O Magix tem proteção solar 20. E o Clear Skin tem proteção solar 15. Então, esse aqui, 42, me deixou muito feliz. Mas, como a minha pele é oleosa, o BB Cream, da L'Oreal, me deu muita espinha. Há umas semanas, anos seguido, e eu fiquei com muitas espinhas. Tive que voltar a usar muito sabonete, muito esfoliante. À noite, eu uso um esfoliante também, dessa linha Clear Skin da Avon. Depois que eu tomo banho, lavo com um sabonete. A sépsia. Enquanto o sabonete tá, eu passo o esfoliante e depois retiro os dois juntos. Isso deixa minha pele lisinha. Eu tô sem nenhum produto e minha pele tá melhorzinha. Depois que eu sarei do BB Cream da L'Oreal. Ainda gosto, uso de vez em quando à noite. Mas, não tenho usado diariamente. Esse BB Cream da Amisha, ele promete tirar a oleosidade da pele. Esconder ruguinhas visíveis. Tem proteção solar. Deixa a pele perfeita. E é isso. Deixa eu ver. BB Cream. É. Ah, e dá uma iluminada na pele. Então, agora eu vou experimentar ele. Eu recomendo. Eu vou colocar onde eu comprei. Aqui embaixo do vídeo. Esse BB Cream da Amisha, eu comprei. Mari Shop Import. Eu pesquisei muito e nas outras lojas, tava R$ 79,00, R$ 80,00. Esse aqui custa R$ 39,00 na loja da Mari Shop. Manda lá. Entra. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Aí você entra. A irmã é super atenciosa. Ela te enviou o produto rapidinho. E o atendimento dela é muito bacana. Vale a pena testar. Ela tem vários tipos de BB Cream. Ela tem outros produtos da Amisha que são muito bons. E vale a pena dar uma olhadinha. Mas, voltando ao produto. Eu vou passar pra vocês ele. Como todo BB Cream, ele fica melhor adaptado à sua pele. Quando você passa com a mão. Porque o calor dos dedos vai acentuar. O calor dos dedos vai fazer com que ele se espalhe melhor pela sua pele. Na hora que você passa, ele realmente parece oleoso. Mas ele não é oleoso. Ele deixa a pele bem sequinha. Eu vou passar só de um lado do meu rosto. Pra mostrar a cobertura que ele tem. Ele hidrata a pele sem ficar oleosa e sem pesar. É porque eu tô aqui. Eu tentei caprichar agora na iluminação. E ficou um pouco claro. Porque eu tô na frente da janela. Ainda é de dia. Mas aí dá pra ver direitinho a diferença. Todos os BB Creams. Tirando esse da L'Oreal, que não tem fator de proteção solar. Eles deixam a pele um pouquinho mais acinzentada. Justamente por causa do filtro solar, tá? Então, você vai notar que sua pele tá um pouquinho mais clara. Esse aqui é o Beige Natural. Ele é exatamente a cor da minha pele. E vocês vão ver a cobertura, a diferença de um lado do rosto pro outro. Ele é bem clarinho, então... Ó, ele promete sumir com algumas ruguinhas. Olha aqui. Olha desse lado que não tem nada. Nossa, você vê o nariz aqui que tá com um pouquinho. Aqui eu ainda tenho algumas manchinhas de espinha, que eu sempre tenho. Tenho várias pintinhas no rosto. E aqui, ó... Uma cobertura muito boa. Realmente, eu já tenho algumas ruguinhas em volta dos olhos. E elas não estão aparecendo. Viu a diferença? Agora eu vou passar no resto do rosto pra não ficar totalmente diferente uma parte do rosto. Geralmente, os BB Creams mais úmidos, mais molhadinhos, eles espalham muito bem. Então, você usa bem pouquinho. Não esquece de passar bem na área dos olhos. Assim, você vai passar um pouco essas ruguinhas. É, emprestei por algumas pessoas pra usarem em outros tons de pele, até em peles mais maduras. Que foi a pele da minha chefe. E ele se adaptou muito bem. A pele dela ficou bem uniforme. Ficou bem legal. Atençãozinha. Especial para o rosto. Para os olhos. Agora a minha pele tá o mesmo tom. Vou dar só uma atençãozinha um pouquinho, né, aqui. Esse lado. Aqui onde eu tenho essas marquinhas de espinhas. E eu vou colocar agora... As ruguinhas. Que eu acabei de mostrar pra vocês. As marquinhas de espinha. E a minha pele. Só com BB Cream da Missha. Olha como melhorou, gente. Olha a diferença. Olha a fotinho do antes e do depois. Eu dei uma diminuidinha na luz. Porque tava dando muito brilho. Pra mostrar um pouquinho melhor. Um BB Cream no meu rosto. Fiquei impressionada com o acabamento dele. De verdade. Realmente sumiu um pouquinho com as minhas ruguinhas. Deixou minha pele... Bem... Uniforme. E eu passei assim, né?